Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Hoje eu vou mostrar para vocês a menor codorninha do mundo. Será que é do mundo? É mais conhecida como codorninha chinesa ou japonesa. Tem umas pessoas que chamam, mas o certo mesmo é chinesinha. Ela é muito bacana, muito bonitinha. Existem várias cores, né? Pessoas confundem até com raças, como dizem? Exóticas, né? Porém, é uma raça bem pequena, difícil até de achar, pelo menos eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Esses ovos que eu vou mostrar para vocês aqui, que elas nasceram nessa chocadeira, que a gente está usando uma chocadeira só para várias coisas, né? Tem ovos de peru, tem ovos de brama, tem ovos de legorne, tem ovos aqui de órbito e ovos de codorna. Nós temos a gigante, né? Codorna gigante e nós temos a codorna agora chinesinha. Os ovos vindos aí do sítio Cinco Irmãos, vou deixar o arroba dele aqui, o Abaço Dudu. Nós compramos aí algumas coisas com o Dudu e ele nos presenteou por duas vezes com esses ovos, mas no caminho aí que a minha mãe trouxe, eles acabaram quebrando alguns, né? E chegaram aqui seis dessa última vez. Eu fiz a burrice de ter colocado aqui quando o pintinho nasceu, o pintinho acabou pisando e quebrando esses ovinhos que eu vou mostrar para vocês, que eu acredito que não vai nascer mais, né? Que já tem uns dois dias a três. Parece um ovinho de canário, não sei se vocês já criaram, já viram canário, é muito pequenininho. Se vocês nunca viram, eu vou mais ou menos dizer para vocês, parece um caroço de azeitona. É incrível como um ovo tão pequeno tem um ser tão incrível, né? Mas eu falo, Deus é maravilhoso, a natureza é incrível. Eu cada vez mais admiro os animais, a natureza, porque a gente for parar para pensar como tudo acontece, né? É um ato maravilhoso. Vou abrir a sua cadeira aqui, vou mostrar para vocês o ovo de codorna gigante e também o ovo de codorna pequenininha, que é da chinesinha. Depois eu vou lá no pinteiro mostrar para vocês ela já nascida, comparada com a codorna gigante, né? E comparada com a codorninha chinesa. As duas nasceram ali naquele lote no mesmo dia. Então, é impressionante quando a gente vê uma do ladinho da outra. Abre a sua cadeira aqui. Não nasceu mais ninguém aqui. Eu coloquei aqui, ó, porque como eles são bem sensíveis, o fato aqui de rolar acaba também quebrando. E se a gente colocar junto com outros ovos, os ovos também podem quebrar. E mesmo eu ter colocado aqui, o pintinho entrou aqui, depois de nascido que eles ficam aqui 24 horas andando para lá e para cá. Foram os pintinhos de ovos verdes que eu coloquei no penúltimo vídeo, se eu não me engano. E, enfim, aconteceu. Eram 10 ovinhos, então aqui ficou 5. Aqui está o tamanho, ó, do ovinho. Olha que lindo. Ela saiu sozinha, saiu muito bem. Aqui, vou mostrar para vocês. Como que quebrou, ó. Saiu sozinha, não tem sangue, não tem nada, ó. Tudo direitinho. Excelente quando eu nasci... Olha, gente, se eu fizer, ó, ó, quebra de tão sensível. Aqui, eu fiquei com pena de tirar, né, na ovoscopia, mas, é, não sei se dá para mostrar para vocês. Vou pegar a ovoscopia das codornas, porque tem que ficar abrindo muito. Mas aqui, ó, eu acho que gerou, tá vendo? E não nasceu. A gente pode ver também aqui que ele trincou. Trincou aqui na beiradinha. Eu acho que pode ter sido a rolagem ou veio alguma coisa na viagem que acabou quebrando. Aqui não estava galado. Segundo ovinho, né. Deixa eu tirar aqui que eu botei separado. E juntei de novo. Esse aqui eu já vi, que eu mostrei para vocês. Ó, esse aqui também não estava galado. Ou estava, né, e acabou não formando. Não entendo bem de ovo de codorno aqui. Aqui eu acho que estava galado também, ó, porque tem uma bolsinha. E não formou. A luz está acesa ali, não fica muito bom para ver. Mas, aqui está os ovinhos, né. Bem pequenininhos. Eu vou pegar aqui um ovo de codorna gigante para vocês verem. Que é o que a gente tem, né. Já em produção. Previsão para venda somente para janeiro, tá. Que eu quero montar um plantel bacana para depois disponibilizar para não ter demora aí para juntar. Porque ainda tem um tempo de envio. Ó, vou botar aqui, ó, para vocês verem. Ovo de codorna gigante. A codorna gigante não é aquela codorna que é poedeira, né. Que é a japônica, se eu não me engano. É uma codorna diferenciada para proveito de carne e ovos, né. Ela tem em torno de 300 a 500 gramas de peso. Em torno, enquanto a japônica tem 120 a 150, 200 gramas. Então, como nasce muito macho, eu preferi escolher as... Gigantes para aproveitar aí o abate, né. Para vender a carne da codorna. Que aqui está em torno de 30 a 40 reais. E as fêmeas eu usar. Se você for comprar japônicas, você acha facilmente em loja de ração somente fêmeas. Para produção. E quando chegar no tempo que ela acabar de colocar. Que é mais ou menos em um ano. Você também pode abater. Mas as gigantes você já vai aproveitar melhor. Mesmo usando só a fêmea, né. Para depois. É... No final de abate. Vamos lá ver os pintinhos. Que vocês vão ver. O que nasceu aqui. E o que nasceu da que estava aqui. Não desse ovo, né. Dos outros ovos ali que eu já tirei. E a casquinha a gente acaba usando. Para fazer um adubo aí para a nossa hortinha. Que depois eu vou mostrar para vocês. Mais uma etapa aqui da nossa... Mais uma etapa da nossa sisteminha embrapa. Porque a codorna também faz parte do sistema embrapa, tá. Aqui já está indo bem. Depois eu vou fazer... Eu vou escopir aqui dos ovos de perua. Desses ovos aqui. E esse aqui eu coloquei depois, tá. Vamos ver essa criancinha linda. Desligar aqui. O nosso ovoscópio. Vamos no pinteiro. Aqui está o pinteiro. Feito de caixa de papelão. Por acaso. É a caixa da Choque Master. Que chegou a última, né. A lâmpadazinha de 40. Tem uma aqui que ficou com a perninha torta, né. Mas ela vai ficar aqui com a gente. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é uma codorna gigante. A gente não tem aqui as cores separadas. Mas essa é uma cor escura. Pode ser tuxedo. Pode ser já... É espanhola. Sei lá. Pode ser tuxedo. Pode ser tibetã. Mas como... Só seria se fosse separadinha. Aqui tem uma misturinha. Essa aqui ficou bem amarelinha. Olha que coisa linda. Bem amarelinha. Clarinha. Todas essas maiores aqui. Essa aqui é italiana, né. A gigante italiana. E essa coisinha fofa aqui, gente. Olha. Que coisinha mais linda. É a criancinha que nasceu daquele ovinho maravilhoso. É até difícil de segurar. Já está com três dias. Essa benção. Né, benção? E aqui. Eu já vou levar lá para o pinteiro da área de recria. Está aqui com esse bebedourozinho. No primeiro vídeo eu não tinha colocado esse bebedouro. Para elas não se afogarem. E um potinho de comida aqui para elas comerem ração inicial. Elas vão ficar na ração inicial até 45 dias. Eu dou a inicial. E elas começam a postura a partir de 45 dias. Aí sim elas vão receber a ração de postura, tá? O lado de lá era pintinho. Eu tirei. Então eu botei elas aqui nessa caixinha menor. Para que elas não ficassem com uma área muito grande. Para não perder calor. Né? Então aí tem três, seis, dois, quatro, seis, oito. Né isso? Dois, quatro, seis, oito. Maiorinhas. E a lazinha aí, ó. Lado a lado elas mesmas ficando. Dá para ver bem. Principalmente lá dessa escura. O quanto ela é incrível, né? De tamanho. Muito espertinha. Eu coloquei aí para vocês as cores, né? Que podem ser das codorninhas. Existem também divisão de cores entre macho e fêmea. Isso aí depois a gente vai vendo com calma. Quando eu conseguir organizar por cores, tá? Para ficar mais fácil mostrar para vocês. Porque eu estou aprendendo na prática. Estou seguindo várias pessoas aí que criam. Ótimos conteúdos, né? E eu gosto muito de aprender. E tudo que eu aprendo eu mostro para vocês. Quando eu não sei também eu falo para vocês, né? Então, algumas coisas ainda estou pegando o ritmo. E como aqui a gente ainda não está dividindo por cor as escuras, né? A gente está dividindo somente a italianazinha. Que é essa amarelinha que vai ficar branca. Com a cabecinha manchadinha. Algumas são todas brancas. Que eu vou botar para vocês aí no vídeo. Mas de resto está tudo bem. Elas precisam de lugar fechado, sem vento e aquecido, né? Aguinha fresca, raçãozinha fininha. Para que elas consigam se alimentar bem. A ração está com 19% de proteína. E elas comem 24 horas por dia, tá? Aqui eu já botei duas vezes esse potinho. E como elas ciscam muito, eu boto um pouco menos. Você vê que onde cai ali elas estão ciscando para comer. Mas eu não consegui fazer um coxo ainda. Que elas nessa idade, desse tamanzinho de três dias, consigam comer sem entrar dentro, tá? Ela está aqui querendo, ó. A lâmpada, ela sente muito coisa. Nessa idade, elas já piam, ó. Ó, como é que cisca, gente? Que graça. São, ó, piando que ela quer o aquecimento, tá vendo? Então, isso aqui vocês têm que acompanhar. Não deixar muito perto para não cegar, né? Porque a lâmpada quente se encostar no zóio queima e acaba cegando a ave, né? Então, aqui eu já vou levá-la para a área de recria e depois eu vou fazer acompanhamento com vocês por idade, né? Sete, quinze dias. Porque dessa vez eu começando do zero com ovos da minha criação, eu vou ter uma noção melhor do que comprar, como eu comprei ovos aí. Aves aí de origem duvidosa, né? Por idade, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.